A Rosivânia está há nove meses com este carro elétrico. No início, ela teve receio por ser uma novidade. Mas com o tempo, a empresária foi vendo os benefícios dos veículos que não usam combustíveis fósseis. A princípio, ficou aquela insegurança com o carro elétrico chegando aqui, porque antes era o híbrido. E aí, então, seria uma grande experiência. Já estamos com nove meses com o carro e está sendo muito satisfatório. Por quê? Porque cada dia mais a gente está economizando, né? Porque você está vendo aí que o combustível só vem a aumentar. Quando não aumenta, diminui, mas quando diminui é pouco, né? Fora isso, só mais e mais impostos a gente pagando, né? Então, para nós está sendo muito satisfatório. Assim como a Rosivânia, muitos terezinenses têm apostado nos carros elétricos. Esta loja de automóveis já vendeu, só neste ano, 391 unidades. Muito por conta do principal atrativo, a economia. São vários benefícios, mas do ponto sensível hoje, que é a questão hoje de venda de bolso, o carro elétrico atende muito essa necessidade por não consumir nenhum tipo de combustível fóssil, né? O gerente afirma ainda que o planejamento é essencial para que os elétricos, de fato, garantam economia aos donos. Para nossa surpresa, grande parte dos consumidores nossos têm energia solar em casa, têm sua própria geração de energia, o que torna isso mais ainda econômico para ele, o uso do dia a dia do carro. Para quem tem energia solar em casa, quem acredita nesse novo segmento, o carro elétrico vem bem a casar. E mais um ponto a acrescentar. Não é só o consumidor final que está despertando para o carro elétrico. Temos visto muitas pessoas, como empresas, órgãos públicos, já aderindo ao carro elétrico, como uma fonte também de trazer benefícios de economia, também de sustentabilidade. Enfim, é uma nova geração de carro que vem para complementar mais um tipo de modal que temos, que é os carros atuais a combustão, como mais uma opção para o consumidor. Hoje, Rosivânia não abre mão do carro elétrico. A redução nos gastos mensais que ela teve foi muito significativa. Eu estou rodando em torno de 200 quilômetros, 200, 250 quilômetros por dia, e eu só carrego o carro de dois em dois dias. Para quem colocava, tipo, 2.500, 2.600, 700 de combustível por mês, e você pagar 400, 500 reais na conta de energia. Então, é uma diferença bastante satisfatória.